Música Os primeiros 100 dias do governo José Ivo Sartori foram examinados nesta sexta-feira. No período, o governo do estado adotou 89 ações para enfrentar o déficit financeiro do setor público, projetado em R$ 5,4 bilhões em 2015 e atraiu R$ 9,5 bilhões em investimentos privados. As decisões de austeridade trarão uma economia de R$ 1,7 bilhão em 2015. O detalhamento aconteceu em seminário de governo no centro de treinamento da Procergs em Porto Alegre. O secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biolque, usou o setor saúde como exemplo. As decisões melhoraram a qualidade do gasto público sem comprometer os serviços à população. Diminuímos 24% nas ações de custeio e aumentamos 26% nos gastos no investimento em assistência. De R$ 435 milhões em 2014 para R$ 496 milhões nesses três primeiros meses. Então, esse é um bom exemplo que essa austeridade não se reverte, ela não se traduz numa falta do serviço. Na educação, o secretário Vieira da Cunha irá tratar do piso do magistério com o novo ministro, Renato Janine Ribeiro. Vou sustentar perante o novo ministro a necessidade de a União repassar aos estados e municípios que vivem conhecidas dificuldades financeiras e orçamentárias, como é o caso do Rio Grande do Sul, os recursos federais necessários para pagar o piso nacional do magistério. Na segurança, a criminalidade diminuiu em 100 dias, como explicou o secretário Vantuir Jacini. Os crimes que mais impactam a sociedade, que são os crimes contra a vida e contra o patrimônio, são 11, dos 374 do Código Penal, mais as leis especiais. Desses 11 crimes, comparando os períodos idênticos, 2014 com 2015, nós reduzimos em 8. Reduzimos o homicídio, reduzimos o furto, reduzimos as drogas. O governador Sartori comemorou a atração de investimentos privados. Significam desenvolvimento e mais empregos. Em 100 dias, foram atraídos mais de 9,5 bilhões em novos empreendimentos. Sartori passou metas futuras à equipe de governo. É ter vontade, disposição e alegria de servir o Rio Grande. Sartori passou metas futuras à equipe de governo.